Nos próximos capítulos da novela Império, Juju Popular estará em maus lençóis. Isso porque a advogada do marido decidiu lhe tomar tudo, inclusive o próprio Orville. Ela ficará na extrema pobreza e terá que morar de favor para não ficar na rua. Quer saber de tudo? Então fique até o final do vídeo que eu te conto. Por favor, deixe seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Na sua opinião, o Orville merece quebrar a cara com Carmen para pagar o que está fazendo com Juju? Sim ou não? E Juju, merece estar passando por uma situação dessa, já que deixou todo o seu patrimônio no nome do marido bandido? Sim ou não? Deixe seu comentário que eu darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me diga de qual cidade você assiste a novela. Após Juju flagrar Orville e Carmen juntos, ela não faz nada no momento. Ela vai para casa, pega uma faca e destrói as obras de arte do marido. A morena sofre bastante e conta a Xana o que está acontecendo. A personagem de Ailton Graça se sensibiliza com a situação da amiga e lhe oferece moradia para ela e para o filho. Juju está sem nada, já que perdeu o carro e a casa, além de estar desempregada, sem ter condições nem de sustentar a si mesma e o filho. Carmen ficou com a grana da casa e do carro da ex-rainha de bateria e deu um jeito de comprar a casa dela. Agora, o imóvel pertence à advogada e, claro, Juju tem poucos dias para mudar de endereço. Carmen, na maior cara de pau, leva Orville em seu carro para a casa de Juju. Ele desce do veículo e chega imaginando que ela não sabe de nada ainda sobre o caso dele com a advogada. Ele tenta conversar, mas ela lhe dá um tapa na cara. Juju avisa que viu tudo o que aconteceu na porta do presídio. Orville confessa que se apaixonou por Carmen. Os dois discutem e, depois, Orville sai no carro com a advogada que faz pirraça da cara de Juju. Orville não sabia que Carmen tinha comprado a casa que era do casal. Ele tenta resistir, mas acaba aceitando a ideia. Juju popular, que não tem mais casa, aceita a oferta de sua amiga Shana. Ela arruma suas coisas e as de Júnior. Pega um táxi e vai para Santa Tereza morar na casa da personagem Shana, junto com o filho. Gente, Carmen e Orville deixam Juju na pobreza e morando de favor. É um vídeo curto, somente para você ficar sabendo o que vai acontecer na novela Império, nos próximos capítulos com Juju popular, que será enganada pelo marido e amante. Por favor, deixe o like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então assista a um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo num próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.